Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do Lula, que disse para o Cláudio Castro que a polícia tem que saber diferenciar bandido de um pobre que anda na rua. O Lula esteve aqui no Rio de Janeiro e esteve com o Cláudio Castro, que é o governador aqui do Rio, e no dia tinha acontecido a morte de um garoto lá em Campo Grande, um garoto de 13 anos de idade, muito triste isso. Segundo a polícia, houve troca de tiros com a polícia, mas segundo a família, segundo o pessoal, não. O garoto tinha ido com um amigo fazendo não sei o que lá, estava voltando e foi alvejado pela polícia e acabou morto. Enfim, não dá para saber quem está com a razão com isso daqui, mas é o que eu falo para vocês. O pessoal que fica achando que se o policial atirou é porque ele era bandido, eu não subscrevo isso não. Eu acho que nessa frase o Lula está certo. Ele está errado em uma outra coisa. Ele está errado porque ele critica o Tarcísio lá em São Paulo, critica o Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, mas o país mais mortal, o estado mais mortal do país, meu amigo, é a Bahia. A Bahia, a polícia mata muito mais do que no resto do país inteiro. E lá da Bahia ninguém fala nada. Impressionante. A polícia não é assassina, não são fascistas, não são milicianos. É impressionante como é a polícia da Bahia. Apesar de ser a mais mortal do país, não é nada. Porque é governada pelo PT, né? Lógico. Essa notícia foi sugerida por Realidade é Nada, Narrativa é Tudo, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula estava aqui no Rio, então, falando sobre o PAC, não sei o que é lá, falando com um monte de lorota do PAC, e daí ele mandou essa, né? Que não que a polícia tem que diferenciar bandido de pessoa que está de pobre, né? Na verdade, mais do que isso, porque a polícia também não pode atirar em bandido, tá? Se tem um bandido, a polícia tem que prender o bandido. A polícia só pode atirar se alguém atirou nela, ou se alguém está ameaçando atirar nela. Nessa situação, sim, a polícia pode atirar, se ela está sendo ameaçada. Se ela não está sendo ameaçada, mesmo que seja um bandido, a polícia não pode atirar no cara. Tem que prender o cara. O papel da polícia é prender o bandido para passar pelo processo legal, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, e se for culpado de fato, aí sofrer a punição dele, né? Então, o caso aqui foi um caso absurdo. É o garoto Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos de idade, o garoto. Estava na garupa de uma moto com um amigo e a polícia já chegou atirando e matou ele. Essa é a versão dos familiares, né? E parece que tem uma câmera de segurança, mas a imagem foi apagada da câmera de segurança. E os policiais dizem que teve tiroteio e atiraram e acabaram matando o garoto no meio do tiroteio. Ele acabou morrendo no meio do tiroteio. Eu sei quem está certo? Não sei. Porque você sabe, é lógico, a família vai sempre tentar para o lado da criança também. A policial vai falar do outro lado. Agora, tem que ter investigação nisso daí para saber quem está certo e quem está errado. Não tem esse negócio de achar que, ah, se a polícia atirou é porque é bandido. Não, não tem essa. Lógico que não. Um absurdo isso, né? E, da mesma forma, também você achar que, ah, não, a família falou que era trabalhador, que era estudante, então ela trabalhou estudante. É lógico que não. Também tem que checar, porque às vezes a família fala que é trabalhador, que é coisa e tal. Mãe é mãe, meu amigo. Mãe, o garoto é sempre inocente, o menininho inocente, foi levado por mais companhias e coisa e tal. Mas o fato é esse. O fato é esse. Se tiver que tirar, no final das contas, qual que é o problema, a polícia é muito mais problema que os bandidos, no final das contas. A verdade é essa. A polícia erra muito mais do que acerta, no final das contas, né? Enfim, o que aconteceu foi isso aqui no Rio de Janeiro. E, de novo, eu acho que é um problema, não sei quem tá certo nisso daqui, mas eu acho que tem que criticar a polícia, sim. Achar que o policial se atirou é porque é bandido, isso tá errado. Agora, o que não encaixa na minha cabeça é justamente a história de que ninguém fala nada da Bahia. É muito curiosa essa história, porque criticaram... O Flávio Dino criticou o Tarcísio em São Paulo por conta daquela operação lá no Guarujá que matou 16 pessoas. E, curiosamente, no mesmo final de semana que teve 16 pessoas mortas ali no Guarujá, teve 31 pessoas mortas lá na Bahia, pela polícia da Bahia também, ao mesmo tempo. Ou seja, por que a Bahia ninguém fala? Ninguém reclama da polícia da Bahia? O mais engraçado é que... Bom, por quê? Porque a Bahia é um estado extremamente violento, é governado pelo PT há anos e anos, esse governo atual do PT já vai pra 20 anos, 30 anos de governo do PT lá na Bahia. E aí, meu amigo, o resultado é esse. É o que nós vamos ver aqui no Brasil como um todo, se o Lula conseguir o plano dele de se perpetuar no poder. É o Brasil todo desabando em muita violência e miséria, e a polícia cada vez mais repressiva, matando cada vez mais. Infelizmente, esse é o caminho, né? Como eles estão falando aqui, a polícia lá da Bahia é das menos eficazes do Brasil, ou seja, que acaba não resolvendo problema nenhum, mas matar mata um monte de gente, né? O Rui Costa, que hoje é ministro do Lula, ele foi governador da Bahia também, né? Em 2015, pra defender a violência policial na Bahia, olha a frase do Rui Costa. O policial é como um artilheiro na frente do gol que tenta decidir em alguns segundos como é que ele vai botar a bola pra dentro e fazer o gol. Ele disse isso sobre uma operação que acabou com 12, cara, 12 mortos, cara. O cara tá comparando com um jogo de futebol, com dar chute pra fazer gol. Não, o policial tem que ser 20 mil vezes mais criterioso que o atacante de policial, que o atacante de futebol. O atacante de futebol, ele pode fazer o gol, pode não fazer o gol e nada vai acontecer. O policial tá lidando com a vida de uma pessoa. Ele tem que ser muito, infinitamente mais criterioso do que o atacante. Caramba, que coisa idiota, bicho. Chega a ser... Aqui, ó. Depois que a jogada termina, se foi um golaço... Não é à toa que a Bahia tá desandando em termos de violência há tanto tempo. Não é à toa que tá tão mal economicamente e com tanta violência, né? PT, PT, PT no poder. É a tal da caquistocracia, no final das contas. Isso aqui que eu acho um absurdo, né? Concordo que aqui no Rio a polícia erra também, tinha que fazer melhor e coisa e tal. Não sei do caso aqui se era o caso mesmo ou não era, mas que realmente tem esse problema, tem. Agora, olha só, tá muito partidário esse negócio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.